A ocupação de leitos para Covid-19 disponíveis nos estados é uma das principais preocupações desde o início da pandemia. Mas qual o custo que isso traz para os cofres públicos? Entenda com a gente em um minuto. Ocupado ao livre, um leito de UTI tem um custo diário para os estados. Os valores variam de acordo com a região do país, mas a lógica acaba sendo praticamente a mesma em todo o Brasil. No Paraná, por exemplo, o governo e os hospitais fizeram um acordo para reservar um número de leitos de UTI. Com isso, os hospitais recebem uma espécie de indenização de R$ 800 por dia por leito não ocupado, apenas para deixá-lo reservado para uma eventual necessidade. Quando esse leito é ocupado, o valor da diária passa para R$ 1.600. O pagamento por essas reservas de leitos também acontece em enfermarias. No Paraná, cada diária sai por R$ 300, sendo usada ou não. Esses valores são pagos apenas em parcerias feitas com hospitais que estão fora da rede pública. Para hospitais administrados pelas secretarias de saúde, não há diária. Quer saber mais sobre o combate ao coronavírus no Brasil? Então siga acompanhando a cobertura completa aqui na Gazeta do Povo. Obrigado. 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 Obrigado.